Produtora do show do Cantor Gospel, Pedro Henrique, em Feira de Santana, na Bahia, revela que o cantor deve ter sofrido um arrebatamento, que ele era uma pessoa especial e que também não morreu no palco. Confira. Então, como eu estava falando, né, é assim que Pedro passou mal, que a gente percebeu, né, todo mundo ficou muito assustado, mas quando a gente viu que realmente ele estava passando mal foi questão de segundos, né, os profissionais de saúde correram logo, né, para prestar os primeiros socorros. E assim que ele deu uma resposta positiva, ele foi levado para o hospital, né, às pressas, mas tudo que acontece é com permissão de Deus. E como todo mundo estava falando, isso me pareceu um arrebatamento. Pedro é uma pessoa, assim, ele era uma pessoa incrível. O pouco que eu conversei com ele pessoalmente, eu pude perceber que ele era realmente uma pessoa na qual valia a pena me inspirar, né. Então, é o que todo mundo está falando, que Pedro foi arrebatado, porque realmente a forma que Deus levou ele foi sem igual.